Beleza gente, boa, aqui quem vos fala é o Oikana para mais um vídeo do canal GTJ Games Goianos também joga com mais uma retrocompatibilidade do PS4 que teve melhorias gráficas e técnicas, teve desempenho aprimorado e resolução aprimorada para o PS5, então sem mais delongas vamos experimentar aqui o One to Dawn, um jogo de suspense e terror, então vamos em configurações, vou dar uma olhadinha aqui, vou colocar legenda para quem tem problemas de audição poder ler e entender o diálogo, texto da barra lateral, certinho, então é isso aí, então partiu, nova história esse jogo ele é assim, ele pega uma porrada de filmes aí, principalmente do filme Efeito Borboleta onde as suas ações desencandeiam novas ações, a menor das decisões pode mudar o futuro de forma dramática, isso aí, ele bebe demais da fonte do Efeito Borboleta, muito, 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 muito ele é o mesmo estilo do Beyond Souls, do Raven Wynn, do Detroit Because You Woman, como se você jogasse um filme, a sua história é um entre várias possibilidades, escolha suas ações com cuidado, então é isso aí, se você escolher errado, vai acontecer coisa errada, se você escolher bem, vai ter um desenrolado da história melhor, mas nem sempre funciona assim também, né? que limão, hein? você tá louco eita, pílula, olha a psica do do facão do facão o Zé do facão tá ali já eu não acredito que você fez isso mesmo vocês não acham que isso foi só um pouquinho de noel? a galera tá prontando alguma com alguém aí, viu? Ana tava dando em cima dele, só tô protegendo minha amiga Emma só porque ele é líder de turma não quer dizer que é de todo mundo, vai, é meu óbvio a menina que gosta daquele bai todo ali, ó eu não sou homem de ninguém diga o que quiser, querido da outra não concordou não da outra não concordou não vai fazer parte da história deles da bagunça deles, né? Sam é é já tá tudo preparado aí então ele vai na cama, badinha é, badinha é, badinha e a bobinha vai cair de, 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 de trouxa que é Mike é a Hannah não vai perceber o cara tá lá de fora aí, você viu aquilo? papai disse que estaríamos sozinhos nesse fim de semana o Josh o Josh deve ser o irmão dela, né? rapaz, essa câmera aqui mata a gente, ó você pensa que tá indo pra um lado, tá indo pro outro? Jesus olha aí tá louco usa o controle direito para olhar em volta beleza inspecionar objetos segura com R2 vira com direcional Hannah você fica tão gostosa com essa camisa mas aposta que fica mais gostosa sem ela venha para o quarto de hóspede às duas da manhã Mike xxxx ai meu Deus é a pegadinha que eles fizeram eles vão filmar ela tirando a roupa e postar na internet e a irmã dela não gostou nada disso já aprendemos viu Jeremy Craig 12 anos eita Josh irmão dela é Z3 é a Betty, a Hannah e o Josh tá chapadão, não dá quanto sai daí não tá bebendo uma cabaça talvez a gente deva começar com é safadão uns beijos e depois a gente vê nossa a bobinha já vai tirando a blusa tá seguindo certinho que tava escrito no bilhete ai meu Deus ela está tirando a blusa nossa se a outra não misericórdia se a outra não abra a boca ela ia tirar tudo não desculpa isso saiu do controle mas tadinha traumatizou vocês são os idiotas sabiam a da irmã dela viu a a gente tem que escolher agora é a primeira escolha acordar o Josh vai achar os outros tem que ir atrás dos outros tem que ir atrás dos outros porque esse cara aqui vai escolher errado tem alguém lá fora mas que merda essa turma de Palermo aqui também que tava fazendo rol não vai ajudar em nada também só a SEM que não tava fazendo para dar bagunça que pode até que ajude foi só uma brincadeira Hannah o que você fez estávamos brincando Beth nada a sério seus cusões seus bosta Hannah Hannah então vamos atrás dela eu acho que você é a última pessoa que ela quer ver agora Mike aperta o motorização correto eu acho que eu tenho que escolher eita pior não vamos seguro vamos seguro vamos rápido não afobado de jeito rápido e caiu quebra o pescoço ai já era ai fica ruim o vídeo né fi direita direita cuidado cuidado eita seguiu o barulho seguiu as pegadas não vamos pelas pegadas né é o rastinho dela não gosta de barulho não eita eita deu ruim o chifrudo corajosa não fui eu não foi ela só assim né nossa puta merda teme tá ficando tenso droga Hannah cadê você vamos ligar ligar o que? desligação ah ligar a lanterna eita agora tem que controlar a safadinha e o celular lanterna vixi vixi cê tá é doido né mano e eu hein adão cê é ir arom olá olá eu sei é o que é aquilo ali é tan morreu as duas, totem da morte não chega nem perto do buraco caiu no espinhadeiro, caiu com as costas dentro da pedra foge do buraco é o manico do facão ele estava com o treino nas costas eu tenho certeza que esse lancha chama ele taca o facão na ideia achou, pegue e corre volta pelo mesmo caminho, não tem buraco nenhum pegue e corre ai meu deus, você deve estar congelando aqui, pego meu casaco eu sou tão idiota, sou tão burra iiiiixi, deu ruim o cara enxerga igual um predador tá louco não é ele não é para quem tem nossa palerma vai e cai é muito mole, apertei o treino o que acontece querido meu deus foi mal, foi mal, foi mal desculpa ai não 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 merda não volta porra não 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 vamos soltar o galho eu sei que que vai acontecer mas eu vou, depois eu vou, depois eu vou, vou, ficar, chegando... vou jogar de novo e fazer essa parte aqui eu estava no totem e deixo aí na tela escrito para vocês o que acontece se você soltar sua rana o analista Dr. AJ Rewill é o psiquiatra não entende certas coisas ninguém pode mudar o que aconteceu no ano que passou o passado está além do nosso controle você precisa aceitar isso para seguir em frente mas essa revelação é libertadora tudo o que fizer, cada decisão que tomar a partir de agora virá a morte para você lembrando que foi encurtado também os loads load bem rápido 60hz, 4k é a mesma coisa de jogar um filme essa porra muito bem feito isso é porque é um jogo de de muitos anos atrás quer dizer, não tão velho assim, mas já bem velhinho o que é esse doido aqui, as meninas eram gêmeas 0, pista de 20 não encontramos nenhuma pista tá bom doutor, pode mandar ver ok, ok, já estou por dentro isso é o que vou mandar no futuro das pessoas aqui pode pegar uma carta quero que olhe a figura no verso e me diga o que você sente a respeito é essencial que responda com honestidade para aproveitar ao máximo essa experiência tá bom, tá bom tá bom o que que vem nessa carta aqui é um cartão postal com com espantalho feio do caralho aqui no meio da roça então o que essa figura fez vocês então é fora de espantalho, não gosto de espantalho não é fiquei tenso ok, honestidade é bom e o que acha que faz você se sentir desconfortável dá um espantalho né filho já disse, eu não gosto de espantalho entendo 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 vamos dizer que o espantalho não estava lá você se sentir bem ficar na quescelerla sozinho não não dá não 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 por que não dá não eu não gosto de ficar sozinho não no meio da roça não há uma linha tênue entre a tranquilidade e a solidão e a solidão do isolamento talvez seja algo que possamos explorar no futuro o senhor vai ficar lá sozinho não só com a cueca vai cagar ela todinha a primeira noite sem dúvida é é terça cara esquisito Esse só foi a intro Só pra Mostrar que veio Tem uma galera que gosta desse tipo de game Galera mesmo One to the Tinha muito tempo que eu queria jogar jogo Rami Malek É o cara que interpretou o Fred Merck No Bohemian Rhyplot Nada a ver Nada a ver com o Fred Merck Muito obrigado Hoje é o aniversário da terrível tragédia que ocorreu no Monte Washington. Deriva local e incline encarregada das investigações. Obrigada por me receber. De atualizar nossos ouvintes sobre o caso Hannah e Beth Washington, as gêmeas desaparecidas. Um ano atrás, durante a noite, as garotas Washington deixaram a segurança do chalé de seus pais e saíram em uma nevasca. Descartam ação criminosa? Oficialmente não. Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito, pois localizamos a sua chique. Ele tem uma história interessante com a família Washington. Ele os avisou que não deveriam continuar o projeto de construção, que a terra era sagrada para seus ancestrais. É, tem um suspeito mesmo, tem um cara, um doido lá, que queria matar a família inteira por causa da terra dele lá. Parece que aquele monte traz à tona eventos trágicos. Mais do que imagina, Mark. Obrigado por estar aqui, hein? Nossas preces estão com a família Washington esta noite, neste aniversário do desaparecimento misterioso de Hannah e Beth Washington. Ah, olá, amigos e fãs. Tá, vamos fazer isso de novo. Beleza. Bom, olá, amigos e fãs. É pra lá de incrível ter vocês todos de volta este ano. Primeiro, preciso dizer que estou super empolgado para receber todos os meus amigos. Já estava vendo que eu não ia para esse lugar mais nunca. Estou esse louco aí mesmo. Então, me deem, sabe, um momento para falar sobre um assunto muito chato agora. Eu sei que todos vocês estão provavelmente preocupados comigo e eu sei que vai ser difícil para todos nós voltar lá depois do que aconteceu ano passado. Então, tá. Já que sei que é assim, né? Pois é o quê? Eu sei que todos soubessem que é muito, é muito importante para mim que a gente faça isso. E eu, eu sei que seria muito importante para Hannah e Beth que ainda estivéssemos juntos pensando nelas. Eu realmente quero passar um tempo legal com cada um de vocês e compartilhar alguns momentos que nunca iremos esquecer. Será em nome das minhas irmãs, vocês entendem? Ótimo, então. Então, tá bom, chefe. A gente vai se divertir que nem atores pornô, que tal? E fazer essa viagem é uma experiência inesquecível, tá legal? Isso! Tá animadinho. Passando um carro de som aqui, para ajudar de bom, como jogou na alta. Sons graves. Black Wood Pines. Memento Mori, 10 horas para o amanhecer. Que que é Memento Mori? Italiano, é? Eita pilo, o cara do facão não perde tempo não, já está atrás da menina já. Sam. Melhor amiga de Hannah, aplicada, atenciosa e aventureira. Ok. Mostra até o perfil da pessoa. Será que aquele doutor lá vai passar, no final passa o perfil da gente? Tem alguém aí? Ela já percebeu que tem alguém atrás dela, ó. Seguindo ela. O caminho para a estação do teleférico. 9 horas e 2. Eita pichurra. Começou de novo, hein? Esse cara aqui, esse guinho nela, vou mandar de pressa, né? Que a Ana já sabe mandar de pressa. Nós já aprendemos isso aqui já, meu filho. Não precisa ensinar mais não. Chega. O portão está quebrado, escalho. Ixi. Poxa vida, hein? Deixou o portão trancado. Convida o povo para vir convidar a gente. A gente chega no portão trancado. Que recepção, não tem luz, não tem nada. Vamos segura, né? Não cai que a pescoça aí fica bom mesmo. Vamos escalar, nada de pular. Pular é perigoso. Você caiu, o cara do facão já vai, arranca ali a cabeça. Calma, devagar, tranquilo, tranquilo. Isso. Isso, gatinho. Devagarzinho. Dessa câmera trola a gente demais. A gente pensa que está indo para um lado, dentro para o outro. Olha o esquilinho. Não se mexa. Eita, não pode nem tremer. Devagarzinho. Não pode nem tremer, nem respirar. Quase morro sem ar. Deus me livre. É, galera. Então, depois do esquilinho aqui, vamos fechar o vídeo aqui com chave de ouro, hein? É. Então, é assim. Toda a paz para vocês. Meu, muitíssimo obrigado. Não se esqueça do seu like maroto e de compartilhar o vídeo com os amigos. É de graça, não custa nada. Valeu. Até mais. E... Ui, aquele abraço. Ui, aquele abraço. Ui, aquele abraço. E... Amém. Amém. Amém.